Oi, bonitas e bonitas, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa. E como sempre, antes de começar o vídeo de hoje, já se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Aproveita e se inscreve que assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal, ativa as notificações. E toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube avisa vocês, então ativa aqui embaixo no sininho. Então me acompanha por lá que eu tô sempre conversando com vocês. Aproveita e também já deixa o like no comecinho do vídeo que é bem importante, então não esquece. E as playlists, né, do Quinta Misteriosa e da Teoria da Conspiração, que são nossos quadros aqui no canal. O link para as duas playlists completas tá aqui na descrição do vídeo, então é só clicar lá que tem muitos vídeos já aqui no canal pra você. Se você é novo por aqui ou se você já tá inscrito há um tempo e quer fazer maratona, clica lá que tem todos os vídeos. E agora bora começar o caso de hoje. Hoje eu resolvi fazer um caso que vocês pediram muito. Eu vi que vocês estão pedindo muito casos brasileiros, então eu acho que vou começar a trazer um pouco mais aqui pro canal. E esse vocês pediram bastante. Confesso pra vocês que eu sabia só o básico sobre o caso Césio 137. Eu sabia, assim, o que eu li nos livros de química era basicamente aquilo. Então eu tinha, né, uma noção bem básica sobre esse caso. E aí fui a fundo pra vocês. E confesso que eu tô um pouco chocada, então eu vou contar pra vocês agora esse caso. Então esse caso começou no dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia, Goiás. E tudo começou quando dois catadores de lixo estavam basculhando. É o que sobrou de um instituto que já havia sido fechado, abandonado. Que ficava no centro de Goiânia, então não tinha muita coisa lá, era só o que restou dele. E esse instituto se chamava o Instituto Goiano de Radioterapia e era um instituto privado pra tratamento de câncer. Ele ficava localizado na Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia. O instituto foi desativado em 1985 e ele foi pra outro endereço, então, com a mudança de localização. O equipamento de teleterapia foi abandonado no interior das antigas instalações do instituto. Então a maior parte da clínica foi demolida e quase todos os equipamentos foram levados, mas algumas salas, inclusive aquela em que se localizava o aparelho que gerou todo esse caso, que na verdade era uma máquina de teleterapia, que é uma espécie de radioterapia, foram mantidos em ruínas. Então esse local estava abandonado, tinha sobrado pouquíssima coisa, mas tinha uma coisa ou outra lá. E esses dois catadores de lixo estavam lá, vendo se conseguiam encontrar algo. Então eles acabaram encontrando esse aparelho de radioterapia que foi deixado lá no local. Então eles acharam que poderia valer alguma coisa, então eles pegaram esse aparelho, colocaram num carrinho de mão e levaram pra casa. Então obviamente eles pensaram em vender esse aparelho ou algumas partes desse aparelho, tentar tirar algum lucro disso. Afinal ele estava abandonado, estava lá jogado, então eles pegaram, levaram pra casa de um deles, eram dois catadores de lixo. Então assim, os dois não tinham ideia do que era esse aparelho, pra que que servia, ele só estava abandonado lá. Então eles pegaram, retiraram todas as peças que eles queriam vender. E aí eles venderam o que restou desse equipamento pro dono do ferro velho. E o dono desse estabelecimento era o Devair Alves Ferreira. E foi lá que a cápsula de Césio foi aberta para o reaproveitamento do chumbo. Então o Devair junto com outros dois funcionários que trabalhavam lá pra ele no ferro velho. Então eles abriram essa cápsula e no interior tinha 19,26 gramas de cloreto de Césio 137. Então esse cloreto de Césio foi exposto ao ambiente, ele é tipo um pó branco, que no escuro ele brilha com uma coloração azul. Então explicando em detalhes, a contaminação do Césio originou-se de uma cápsula que continha cloreto de Césio, que é um sal obtido a partir de radioisótopos 137 do elemento químico Césio. Então essa cápsula radioativa era parte de um equipamento radioterapêutico, onde dentro desse encontrava-se revestido por uma caixa protetora de aço e de chumbo. Essa caixa protetora possuía uma janela feita de irídio, que permitia a passagem de radiação para o exterior. A caixa que continha essa cápsula radioativa estava posicionada num contentor giratório, que servia pra direcionar o feixe radioativo, bem como pra controlar a intensidade dele. Então sobre a produção desse aparelho em cada lugar diz uma coisa, em um lugar diz que foi produzido por volta de 1970, pelo Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos. Em outros lugares diz que foi projetado nos anos 1950 e que foi comercializado por uma empresa italiana. Então como vocês viram, tinham várias camadas até chegar no centro que ficava o Césio 187, e quando ele abriu e chegou ali no pozinho branco, que parecia sal de cozinha, no escuro ele brilha, então ele ficou encantado de ver aquela luz azul e pensou, o que será que é isso? Então obviamente ele achou que era uma coisa que possuía valor. Então ele levou esse pó pra casa, pra mostrar pra família dele, pra esposa. Em muitos lugares diz que logo que ele levou o Césio 137 pra casa, ele já mostrou pra muita gente. Mas tem um documentário que eu vou linkar pra vocês aqui na descrição, que eles contam que na verdade ele mostrou o Césio uma semana depois, quando ele já estava tendo os primeiros sintomas. Então enfim, de qualquer forma ele mostrou pra várias pessoas, familiares, vizinhos, amigos. Então muitas pessoas foram expostas ao Césio 137. Muitas pessoas acreditavam que aquele pó que brilhava no escuro era algo sobrenatural, ou que era algo valioso, então muitas pessoas pegavam um pouquinho desse pó e levavam pra casa. Então o Devair mostrou o Césio pra esposa dele, que se chamava Maria Gabriela, e logo depois ele foi mostrando pra outras pessoas também. Inclusive o irmão do Devair, o Ivo Ferreira, levou um pouco desse pó pra casa, como eu disse, várias pessoas pegaram um pouquinho e levaram pra casa, ele levou. E aí mostrou pra esposa dele, pra filha dele, uma menininha que se chamava Lady das Neves. No dia que o pai dela levou o Césio pra casa, ele mostrou pra ela, pra esposa, e todos eles encostaram nesse pozinho. Então a Lady encostou, a menininha encostou no pó, e um tempo depois ela foi, né, comer. A mãe dela tava fazendo um ovo jantar e tal, e tinha ovo cozido. Então ela pegou com as mãos, obviamente tava com a mão contaminada, não sabia, ninguém sabia, né? E aí ela ingeriu esse ovo, então ela acabou ingerindo um pouco do Césio. Poucos minutos depois ela começou a passar mal, teve alguns sintomas, e a família acreditou que era do ovo cozido, que alguma coisa estragada que ela comeu ali, e no dia seguinte ela acordou bem. Então eles achavam que foi apenas realmente por conta do ovo, e não que poderia ser outra coisa, porque no dia seguinte ela parecia... Tá normal, tava brincando, enfim, tava bem. Então assim, o Césio 137 é um sal higroscópico, ou seja, ele absorve a umidade do ar. Gente, eu sou péssima em química, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor me corrijam, mas acredito que é isso. Então ele absorve a umidade do ar. Então ele facilmente se adere a várias coisas. Então ele se adere ao ar, se adere a tecido, roupa, pele. Então ele pode contaminar alimentos, e também pode contaminar o organismo internamente. Então não demorou muito pra que o Césio 137, que tava sendo espalhado pra várias pessoas, contaminasse lugares, a rua, várias pessoas, como eu disse, internamento também. Pessoas pegavam e levavam pra outros lugares, então ia meio que contaminando, cada vez assim, uma área maior. Fora que parte do equipamento de radioterapia onde tava o Césio foi levado pro Ferro Velho, então lá também foi contaminado. Então algumas horas após o contato com a substância, que é radioativa, começavam a aparecer os primeiros sintomas nas pessoas. Então esses sintomas de contaminação eram ânsia, vômito, diarreia. Então em hospitais e farmácias, essas pessoas estavam alegando exatamente os mesmos sintomas. E a princípio, os médicos e farmacêuticos acreditavam que era uma doença contagiosa. Mas até esse ponto, ninguém tinha nem noção que tinha alguma coisa radioativa que tava se espalhando, e tava causando esses sintomas nas pessoas por contaminação. E quem começou a desconfiar que todos esses sintomas estavam vindo por conta do Césio 137 foi a Maria Gabriela, que é esposa do Devair, o dono do Ferro Velho. Então ela começou a pensar e ligar os pontos. Todos aqueles sintomas que estavam acontecendo na família dela, dessa doença que todo mundo tava pegando, tava vindo daquele pó que emitia o tal do brilho azul. Então ela e o empregado do Ferro Velho levaram a cápsula de Césio pra vigilância sanitária, que ainda permaneceu durante dois dias abandonada sobre uma cadeira. Então conversando com os médicos, a esposa do dono do Ferro Velho relatou, pra junta médica que os vômitos, a diarreia, todos os sintomas começaram depois que o marido dela desmontou aquele aparelho esquisito. Então no dia 3 eles encontraram o aparelho, e só no dia 29 do mesmo mês que eles começaram a perceber que aquilo era contaminação radioativa. Então no mesmo dia foi dado o alerta de contaminação por material radioativo de milhares de pessoas. Então a Maria Gabriela foi uma das pacientes tratadas no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, e ela foi uma das primeiras vítimas de contaminação. Na época o governo tentou minimizar o acidente, escondendo dados da população. E inclusive eles começaram a falar pra população que o que tinha acontecido era um vazamento de gás. Então as pessoas acreditavam que era isso que estava acontecendo, ninguém tinha noção, que era uma contaminação radioativa extremamente perigosa. Todo mundo achava que era uma coisa bem menor, por mais que as pessoas estivessem ficando com medo e tentando entender o que estava acontecendo, o governo tentava esconder isso. E nessa mesma época a Goiânia assediava o GP Internacional de Moto Velocidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Então o governador do estado não queria que o pânico fosse instalado nos estrangeiros que estavam lá. Então os médicos que receberam o equipamento solicitaram a presença de um físico nuclear pra avaliar o acidente. E foi então que o físico Walter Mendes, de Goiânia, constatou que havia índices de radiação na rua 57, no setor aeroporto, bem como nas suas imediações. Então diante dessas evidências do perigo que elas apresentavam, ele acionou imediatamente a Comissão Nacional Nuclear. Então o ocorrido foi informado ao chefe do Departamento de Instalações Nucleares, José Júlio Rosenthal, que foi pra Goiânia no mesmo dia. E no dia seguinte a equipe foi reforçada pela presença do médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Nuclebras, que atualmente é a Indústrias Nucleares do Brasil, e do médico Carlos Brandão. Então nesse momento a Secretaria de Saúde do estado começou a realizar a triagem dos suspeitos de contaminação, em um estádio de futebol da capital, então cerca de mil pessoas passaram pelo teste pra ver se tinham sido contaminadas. Os casos mais graves eram mandados imediatamente pro Rio de Janeiro, os pacientes iam de avião pra receber tratamento lá. Então a Maria Gabriela e a Leide, a menininha, elas foram pro Rio de Janeiro pra receber tratamento, foram uma das primeiras vítimas. Então enquanto essas vítimas estavam sendo mandadas pro Rio pra receber o tratamento, lá em Goiânia eles começaram a fazer a descontaminação. Então a primeira medida tomada foi pegar todas as roupas que foram expostas ao material radioativo. Essas roupas foram lavadas com sabão e água pra poder fazer a descontaminação externa. As pessoas também eram lavadas pra poder descontaminar o corpo delas. E após esse procedimento as pessoas tomavam um quelante, denominado de azul da Prússia, que basicamente elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas do césio que estavam no organismo da pessoa saíssem pelas fezes. Mas isso não foi suficiente pra evitar que alguns pacientes contaminados viessem a óbito. Então a Leide das Nerves Ferreira, de 6 anos, foi a vítima com a maior dose de radiação do acidente. Inicialmente quando uma equipe internacional chegou pra tratar ela, ela tava confinada num quarto isolado no hospital, porque os funcionários estavam com medo de chegar perto dela e serem contaminados também. Então ela desenvolveu gradualmente inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, dano nos rins, pulmões e hemorragia interna. Então ela faleceu no dia 23 de outubro de 1987, no hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Um mês depois de ter ingerido comida que havia sido contaminada com o césio 137. E essa parte do caso me deixa muito, muito brava. O corpo dela foi levado de volta pra Goiânia pra fazer o enterro. E foi feito um caixão especial, feito de fibra de vidro, revestida com um chumbo pra evitar a propagação da radiação. Ou seja, tava protegido, mas no dia do enterro duas mil pessoas foram lá pra tentar fazer um tipo de protesto, porque não queriam que levassem o caixão pra lá. Dizendo que ia contaminar mais ainda as pessoas, ia contaminar uma área muito maior. Então muitas dessas pessoas tentaram impedir o enterro, jogaram pedras, tijolos. Enfim, foi horrível, eu não consigo nem imaginar os pais da menininha tentando fazer o enterro da própria filha. E aí as pessoas causando tudo isso por falta de informação. Que é a realidade, né gente? As pessoas não tinham informação. Então, primeiro que elas achavam que era um gás, um vazamento de gás. E aí elas não tinham informação nenhuma sobre o que tava acontecendo. O quanto isso era perigoso. Enfim, ninguém tinha informação quase alguma. Então as pessoas tentavam bloquear a entrada do cemitério pra que eles não entrassem. Então a Lady foi enterrada em um caixão de chumbo lacrado, que foi erguida por um guindaste devido às altas taxas de radiação. E pra que essas taxas fossem contidas, entre outras vítimas fatais, o pai da Lady, o Ivo, o Devair, seu esposo Maria Gabriela e dois funcionários do Ferro Velho também faleceram. Posteriormente, mais pessoas faleceram, vítimas da contaminação com material radioativo. Entre eles, vários funcionários que realizaram a limpeza do local. Então após o acidente, vários imóveis tiveram seus valores reduzidos, porque quem morava na região queria sair daquele lugar que tava contaminado. Mas a população tinha muito medo da existência de radiação no ar. E isso impedia a compra e construção de novas habitações naquela área. Fora que por muito tempo a população local passou por uma certa discriminação devido ao medo de passar radiação pra outras pessoas. Então isso dificultava o acesso aos serviços, educação, viagens. As lojas e comércios que existiam antes do acidente acabaram fechando ou mudando de endereço. Sobrando alguns poucos comerciantes que ainda resistiam em continuar na região que antes havia sido contaminada. Muitas casas foram esvaziadas e limpadores a vácuo foram usados pra remover a poeira antes das superfícies serem examinadas para a detecção de radioatividade. Então pra uma melhor identificação foi usada uma mistura de ácido e tintas azuis. Telhados foram limpos a vácuo. Duas casas tiveram seus telhados removidos. Objetos como brinquedos, fotografias, utensílios domésticos foram considerados material de rejeito. O que foi recolhido com a limpeza e transferido para o Parque Estadual Thelma Ortegal. Até hoje todos os contaminados ainda desenvolvem enfermidades relativas à contaminação radioativa. Fato esse que muitas vezes não foi noticiado pela mídia brasileira que até hoje eu acho que ainda fala muito pouco sobre isso. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre as vítimas e como elas estão hoje. Mas aí enfim, eles começaram essa descontaminação das pessoas e depois dos locais. Então como eu disse, muitos objetos foram pegos, muitas pessoas tiveram que sair de suas casas porque estavam contaminadas. E a descontaminação dos locais era extremamente difícil porque muitos locais estavam contaminados. E como eu disse, o que mais faltou nesse caso foi informação. Então muitas pessoas não tinham informação certa sobre como descontaminar, como eles deveriam fazer. Muitas pessoas ainda acreditavam que era apenas o gás, né? Um vazamento de gás, não tinham noção. Que era uma coisa muito perigosa. Esse lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 containers revestidos em concreto e aço. Em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde ele deve ficar por aproximadamente 600 anos. Eles não sabiam explicar para as pessoas o que era o SESI-137, como que essa radiação funcionava. E como essas pessoas podiam fazer para não serem contaminadas também. Então muitas pessoas foram mandadas para as áreas contaminadas para fazer essa limpeza. Então policiais, bombeiros, caminhoneiros, várias pessoas foram mandadas para lá para fazer a descontaminação. E por exemplo, caminhoneiros que não queriam participar tinham que deixar o caminhão deles lá para que outra pessoa usasse. Então muita gente que estava lá para fazer a limpeza foi contaminada pela falta de informação. Pela falta de proteção. Então eles, às vezes, existem várias fotos. Eu vou deixar um documentário para vocês na descrição. Então depois desse vídeo vocês assistem. Não tem nem meia hora, ele é rapidinho. E tem vários depoimentos de pessoas que sobreviveram ao SESI-137. E elas contam que eles não sabiam o que era o SESI. Eles não sabiam que aquela radiação podia matar e era extremamente perigosa. Então tem fotos deles encostando em tambores que estavam com o SESI dentro, com objetos, enfim, coisas contaminadas. Eles encostavam, eles sentavam, eles mexiam. E eles não tinham noção nenhuma porque ninguém explicava isso para eles. Não foi feito da forma correta, obviamente. Então um dos maiores problemas desse caso, com certeza, foi a falta de informação adequada para a população na época. Então muitas pessoas que fizeram a limpeza não estavam com roupas adequadas. Não sabiam o que eles estavam lidando, achavam que era um gás. E não sabiam que era extremamente perigoso. Então muita gente foi contaminada, muita gente não sobreviveu. E tem muitas pessoas que lidam com a contaminação até hoje. Então no documentário tem o depoimento de um homem que ajudou na descontaminação. Ele trabalhou lá na limpeza e aí ele contou essa história deles encostarem nos tambores e tal, sem saber. E ele disse que ele era muito curioso e ele queria saber o que era aquilo. Então ele perguntou para uma jornalista que estava lá. E aí ele descobriu que não era gás e era sim uma contaminação radioativa que estava acontecendo lá. Então era uma coisa muito mais perigosa. E os donos do instituto, a resposta deles do porquê que eles deixaram esse equipamento extremamente perigoso lá jogado. E a resposta deles é que foi dada uma liminar judicial para eles que proibia a retirada desse objeto. Que dizia que o objeto deveria ficar lá naquele lugar. Quando as pessoas descobriram que não era um vazamento de gás e sim uma contaminação radioativa, a imprensa de todo o Brasil e também de outros países, virou notícia internacional, foram até a Goiânia para poder ver de perto o que estava acontecendo por lá. E no ano de 1996, a justiça julgou e condenou por homicídio culposo três sócios e funcionários do antigo Instituto Goiano de Radioterapia a três anos e dois meses de prisão, pena que foi substituída por prestação de serviços. Anos depois do acidente, o tratamento das pessoas contaminadas continua até hoje. Foi criada a Associação das Vítimas do SESI 137 e eles afirmam que até o ano de 2012, quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes por contaminação, decorrente de câncer e outros problemas. Cerca de 1.600 foram afetadas diretamente. Várias pessoas sobreviveram apesar das altas doses de radiação. Então, passados mais de 30 anos do acidente, 975 pessoas são monitoradas numa instituição que presta assistência às vítimas. Então, para direcionar o tratamento, as pessoas são divididas em grupos, conforme a intensidade da contaminação. O grupo 1, que tem 87 pessoas, é o que mais precisa de cuidados. Ele é formado por aqueles que tiveram contato direto com o composto e foram gravemente contaminados. E no documentário, eles contam que esse local tem ótimos médicos, médicos muito bons, que cuidam dessas pessoas, mas que esse local não tem o principal, que são os medicamentos. As pessoas que foram contaminadas e lidam com isso até hoje precisam de vários remédios, remédios caros. E lá, não tem esse remédio, o governo não fornece esses remédios para as pessoas, então eles têm que comprar e são remédios bem caros. Então, nesse documentário, eles contam que o governo dá uma ajuda de R$788,00, que é um salário mínimo, do salário antigo. Mas esse valor não cobre as despesas dos medicamentos que essas pessoas precisam. Tem muitas pessoas que não conseguem comprar todos os medicamentos, então, sei lá, a pessoa precisa tomar cinco, ela só consegue comprar dois, então, faltam outros três medicamentos que é de uso contínuo, né, e elas não tomam porque não conseguem comprar. O mínimo que essas pessoas tinham que receber é os medicamentos para tratar, e nem isso elas recebem. Então, hoje, essas pessoas sofrem com isso, reclamam por não estarem recebendo os medicamentos, que segundo leis instituídas, deveriam ser distribuídos pelo governo. Muitas pessoas contaminadas ainda vivem nas redondezas da região do acidente, entre as ruas 57, na avenida Paranaíba, rua 74, rua 80 e rua 70, e a avenida Goiás. Essas pessoas não oferecem nenhum risco de contaminação à população, por mais que muitas pessoas acreditem que elas podem passar, né, essa contaminação, não tem como. Então, elas são bem discriminadas pelas pessoas, pela população, o que é absurdo. Depois de mais de 30 anos, as pessoas ainda terem medo, tipo, não tem como. E as pessoas, não sei se é por falta de informação, pelo que que é, as pessoas acreditam que elas ainda podem ser contaminadas, e na verdade, não. Então, a Associação de Vítimas Contaminadas pelo Césio 137 luta até hoje com esse preconceito ainda existente. O acidente com o Césio 137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. Uma das melhores palavras que define esse caso é negligência, porque muitos inocentes morreram, muitas pessoas foram contaminadas na limpeza, essas pessoas não tiveram a proteção que elas deveriam ter tido. E não tem outra palavra pra mim que defina melhor do que negligência do governo, negligência até hoje. E, sinceramente, me admira que não tenha sido uma tragédia muito maior, porque, sério, é absurdo. E uma coisa que também eu percebi, né, na pesquisa desse caso, é que a gente não tem quase informação nenhuma sobre ele, o que me lembra muito o Holocausto Brasileiro também. Não sei, tem coisas que aconteceram no Brasil que a impressão que dá que as pessoas simplesmente fecham os olhos pra essas coisas. Porque eu não me lembro de ter estudado isso na escola, o que eu lembro sobre o Césio 137 é um texto bem pequenininho que tinha no livro de Química. No meu ensino médio, eu lembro desse textinho minúsculo que falava que teve esse acidente radioativo, mas que foi contido e que no final ficou tudo bem, mas não ficou tudo bem, não tá tudo bem até hoje. 32 anos depois, as pessoas ainda sofrem preconceito por conta disso. Então, realmente, é a falta de informação, falta de conhecimento sobre esse caso, sobre vários outros que aconteceram no Brasil, e que a gente simplesmente não aprende, né. Então, eu espero que com esse vídeo, muitas pessoas que, assim como eu, tinham um conhecimento muito vago sobre o que foi o Césio 137, agora entendam melhor e que isso seja ensinado nas escolas, e que as pessoas entendam que não tem por que ter preconceito com as pessoas que foram contaminadas e estão tratando isso até hoje, não tem por que. O objeto que continha a cápsula do Césio foi recolhido pelo exército e hoje ele encontra-se exposto como troféu no interior da escola de instrução especializada no Rio de Janeiro, em forma de agradecimento aos que participaram da limpeza da área contaminada. Os rejeitos do acidente estão hoje em um depósito em Abadia. Ao todo foram 19 gramas de Césio, que geraram aproximadamente 40 mil toneladas de rejeitos. O acidente foi descrito em vários documentários internacionais, além de filmes, programas de TV, canções, artigos acadêmicos, teses, dissertações, livros, etc. Então aqui na descrição eu vou deixar o documentário pra vocês, assistam, ele é muito bom, e vocês vão ver o depoimento das pessoas que viveram, né, na época onde tudo isso aconteceu e que sofrem com isso até hoje. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou não esquece de deixar o like pra mim, que é muito importante pra divulgar esse vídeo, então deixa aqui embaixo. Manda pros seus amigos, né, vamos divulgar bastante esse conteúdo, que eu acho que ele é bem importante. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, me segue nas redes sociais que eu vou deixar aí na tela pra vocês. E é isso, gente, playlist completa também aqui na descrição, e eu vejo vocês no próximo vídeo.